Como a gente viu na aula anterior, o MySQL tem algumas funções de agregação. Quando você fala agregação, é que ele vai agregar os registros da tabela, vai fazer alguma coisa ali nessa agregação e vai te retornar um output. Por exemplo, imagine aqui, eu tenho meu users aqui e eu tenho o salário dos usuários. Imagine que eu queira saber nessa tabela qual é o maior salário que existe aqui. Eu posso fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui, select. Aí aqui vem a função, já já a gente escreve ela aqui, eu vou colocar id from users e executar. Beleza, a gente tem os ids dos usuários, mas não era isso que a gente queria. Como eu te falei, vou voltar aqui e vou falar assim, max e aí uma função, salary. E aí o que ele vai trazer para mim? O maior salário que existe naquela tabela. Ou seja, ele vai checar a tabela inteira, vai encontrar o maior salário. Deixa eu ordenar aqui para a gente ver, tirar essa ordenação aqui. E aí aqui, está aqui, o maior salário, 9.957,53. Beleza? Além de max, eu tenho outras funções. Por exemplo, eu tenho min, então vou colocar aqui, s para ter o apelido, max salary. Executando, beleza? Agora a gente tem um nome na coluna. Min salary, vai vir o valor mínimo do salário. Então, min salary. Executando, então, esse é o maior salário que existe naquela tabela e esse é o mínimo, o menor salário que existe naquela tabela. Olhando aqui, se a gente inverter aqui, o menor salário aqui está dando 5,772. Eu acho que o que está errado... Ah, beleza, agora foi. Eu que não tinha ordenado. É 2.998,42. Então, agora está certo. Beleza. Eu tenho também a média, que é AVG, de average. Então, vamos colocar aqui a média de salários. Salary as AVG salary. Executando, o salário máximo, salário mínimo e a média, que é 5.206. Beleza? Outra coisa que a gente pode fazer também é a soma. Imagine, por exemplo, que eu queira pegar a soma de todos os salários que tem nessa tabela. Eu posso utilizar sum. Então, sum, salary, as sum, salary. Executando, eu tenho aqui agora o máximo, o mínimo, a média e a soma de todos os salários aqui daquela tabela. E aí, por último, eu tenho também uma função... Por último, não. Eu estou colocando as mais importantes aqui para a gente. Mas a gente viu anteriormente a count aqui. Então, count, salary, as count, salary. Esse count, ele retorna o número de registros que existe na tabela. Então, executando, eu tenho o salário máximo, o salário mínimo, a média de salário. Eu tenho a soma total do salário e eu tenho o número de registros que foram checados, que são 98 aqui. Beleza? E aí, a partir daqui, eu posso fazer WHERE, porque, por exemplo, não faria sentido eu checar sempre uma tabela inteira, no caso. Aí, eu posso fazer WHERE. WHERE, por exemplo, imagine que no salário eu tenha a data atual. Aí, eu posso checar se está no mês atual, por exemplo, para eu saber nesse mês quanto que a turma vai receber de salário, qual que é o funcionário que tem um salário maior, qual que é o funcionário que tem salário menor. Enfim, eu posso fazer essas checagens utilizando WHERE. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a nossa Carly, que a gente colocou, a first name igual a Carly, e vamos checar a média salarial. Suponha que eu esteja checando apenas a média salarial da Carly durante três meses. Suponha que isso aqui não é, mas suponha que isso aqui fossem três registros de três meses diferentes. Então, executando, eu posso fazer WHERE, a first name. Aqui, eu não estou usando o alias, no caso, não, first name, igual a Carly. Executando. Então, o salário máximo da Carly foi R$5.798, foi isso mesmo? Deixa eu colocar aqui, deixa eu só comentar isso aqui. Aliás, vou tirar isso aqui e já volto. Vou pegar só o first name e executar, beleza, estou pegando só a Carly. Então, voltando aqui e executando. O maior salário da Carly foi R$5.742. Então, vamos observar aqui se está certo, beleza. R$5.742. E o menor salário da Carly foi R$298,42. Então, R$298,42. A média salarial da Carly, nesses três meses que estamos supondo aqui, são R$2.535,00 e alguns centavos. A soma total do salário da Carly, nesses três meses, foi R$7.606,00 e a gente checou três registros. Então, está certa a nossa consulta, beleza? Aí, aqui não faria sentido a gente ter o order by, a não ser que a gente tenha mais valores aqui, beleza? Se você conseguisse, por exemplo, fazer um group by, onde você tem mais de um registro, você também conseguiria utilizar essas funções aqui. Deixa eu voltar aqui para você ver. Vou pegar uma consulta nossa aqui, essa aqui. Vamos pegar ela aqui. E vamos voltar ela aqui. Não vou apagar essa aqui, não. Vou colocar isso aqui. E lá em cima, eu vou fazer o seguinte. Lá onde eu estou selecionando, eu vou mudar isso daqui. Então, deixa eu separar isso aqui. Então, eu vou colocar isso daqui e agora eu vou precisar do U, né? U.salary. Porque aqui eu estou utilizando alias. U, U, U e U.salary. E aqui eu vou colocar a group by first name. Vamos ver se vai executar. É, eu não tenho a coluna total aqui. Vamos ver por que eu não tenho a coluna total aqui. Deixa eu voltar lá. Eu não copiei ela, né? Eu apaguei ela, na verdade. Então, vamos pegar a count, o ID total. Beleza, voltando ali, vamos colocar aqui no lugar desse count aqui. Vamos colocar a count, o ID total. Então, aqui a gente tem um agrupamento aqui de usuários. Lembra que a gente só tem dois usuários aqui, né? A gente só tem a Carly, se eu não me engano. A gente pode pegar aqui o first name, né? First name. Só que vai ser um ponto first name. E aí, executando, sim. Agora a gente consegue ver. Por que a gente conseguiu fazer essa agregação dessa maneira aqui? Porque o nosso group by tem mais de um registro. Aliás, porque a gente tem um group by que funciona perfeitamente. Lembra do que eu te falei. Agregação significa agregar valores de uma tabela. Então, se esses valores não podem ser agregados, o mais que é, ele vai te dar um erro e vai te mostrar exatamente qual que é dos campos que não pode ser agregado aqui. Beleza? Então, por isso que nessa consulta especificamente, a gente está conseguindo fazer, pegar essas funções de agregação aqui. Porque se eu tivesse, por exemplo, suponha que eu selecione um campo 1.id. A gente sabe que o ID é diferente para cada usuário. Então, ele não vai poder ser agregado. Se eu executar isso aqui, der um erro aqui, no caso. A gente pode até tentar colocar alguma coisa aqui, o .id. Deixa eu colocar aqui. Estranho, né? Aqui funcionou perfeitamente. Executando, se eu faço isso aqui, coloco o ID no grupo by, aqui no caso, ele consegue me retornar os valores. Só que agora a minha agregação não funciona mais do jeito que eu estou esperando. Porque esse group by aqui, ele vai ainda, não vai agrupar por first name. Ele está tentando agrupar por ID e ID é único. Só tem um registro, não tem valores repetidos. Então, não acontece aquela agregação que a gente imaginava. Beleza? Então, você tem que pensar nessas coisas quando você está montando a sua query aqui. Então, eu vou tirar o ID. Vou tirar o ID daqui. E aí sim, agora a gente consegue pegar a média de salário por nomes aqui. E daí, se eu tirar esse word daqui, a gente consegue ver de toda a tabela. Deixa eu tirar esse word aqui. A gente consegue ver isso de toda a tabela. Aqui tem um limite aqui também. Executando. A Carly tem três registros da Carly. Então, dela a gente conseguiu fazer a agregação. Da Ilda, a gente tem dois registros. A gente conseguiu fazer a agregação desses dois registros. E assim por diante. E aí, esses que tem um registro só, você vê que não faz muita diferença para a gente. Se você observar, o salário máximo, o salário mínimo, a média salarial e a soma do salário é tudo igual. Porque é só um registro. Então, dá para você entender. Estou repetindo isso várias vezes para você entender. Isso é uma agregação. Então, isso só vai funcionar quando você tiver registros agregados. Ou quando você estiver checando uma tabela por inteiro. Como a gente fez no exemplo anterior aqui. No caso, que a gente estava checando uma tabela inteira. Depois, no finalzinho, que a gente colocou esse word aqui. Beleza. Executando. Essa primeira aqui, ela tem da tabela inteira. Se você tiver um word, geralmente vai ser por data. Você vai checar um range de data, por exemplo. Alguma coisa assim, onde você consegue trazer todos os registros e pegar uma média. Beleza? Vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima. Grande abraço.